Salve rapaziada, suave, eu sou Reverse e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e rapaziada também com mais um vídeo de nanás de notas ai guerra e nossa mano tem esse bicho, nossa velho, sai mano, morre dia, morre velho, caraca mano, esse bichinho é muito chato Mas aqui ó, mano, o que a gente precisa fazer hoje nesse episódio é fazer a continuação do modo assalto, tá ligado? Ah, agora esse bicho tá dropando ouro, caraca, esse bicho tá dropando ouro, caraca, que top mano, esse bicho fica dropando ouro, caraca, que top velho Mas o que a gente precisa fazer hoje é terminar o modo assalto, tá ligado? Porque mano, a gente tá muito perto de fazer o modo assalto e a gente precisa terminar ele hoje, tá ligado? Talvez saiba mais alguma coisa extra hoje, não sei, tenta fazer o modo das deusas, tá ligado? Por aí, mas aqui rapaziada, mano, eu vou vir aqui ó, matar esses bichos aqui, mano, porque já que tem muito aqui nas águas, esses lugares assim, então é bem suave matar rapaziada, cadê? Deixa eu vir aqui, cadê? Deixa eu subir aqui em cima e vou abrir mesa aqui o bloco também, né? Deixa eu abrir mesa aqui o bloco também, peraí, deixa eu ver daqui a pouco ó, primeiro eu tenho que matar os cavaleiros que tá aqui, né? Primeiro eu tenho que matar todos os cavaleiros que tá aqui, mano, e eu não tô gravando sozinho agora, agora eu tô gravando com o pessoal, tá? Arrumei aqui meu horário, mas é aqui ó, deixa eu vir aqui, colocar esse bloco aqui, eita, aqui na escape do buraco, mas aqui ó, mano, eu vou ter que matar esse cavaleiro aqui, mano, e daí eu já vou pegar o seu negócio, porque velho, eu quero muito a mana nível 3 hoje, literalmente, eu quero muito a mana nível 3, eu vou tentar em PVP com alguém, tá ligado? Se eu encontrar, eu tô muito ferrado, porque ele tá de mandamento absorvido, isso que é um pouco, mas é aqui ó, tem mais bicho aqui, então mano, já vou matando esse aqui ó, suave, daquele jeito rapaziada, aqui tem mais aqui, mano, e esses cavaleiros Então é o que deu mais negócio, velho, é o que deu mais negócio, ah, em real né, eu tô com 30 vezes esse negócio aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer, 30, ah não, é 50, é 50 que eu posso fazer a loss vem, eu quero tentar fazer a loss vem, mano, e velho, parece que eu não tô lagado, mano, geral tá no mapa, parece que eu não tô lagado, caraca, olha isso, mano, que, caraca, o que aconteceu com a minha internet, velho, o que aconteceu com a minha internet, mano, caraca, isso é louco, mano, primeira vez que eu tô no mapa e não tô lagado, mas aqui ó, deixa eu matar esses bichos que tão aqui, tá ligado, daquele jeito, como sempre, e mano, ah, é nice, matei todos aqui, E acho que não tem mais nenhum, né, é, não tem mais nenhum aqui pra essa área, nossa, foi ali, aí, ali eu achei um monte de estímulo, galera, mas aqui ó, ontem, na verdade, né, no episódio de ontem, mas aqui ó, deixa eu vir aqui, eu abri a mesa aqui, bloco, tá ligado, daquele jeito, eu não consigo usar modo, ah, meu amigo, que pena, velho, que pena, mano, ainda bem, ainda bem que você não consegue, amigo, ainda bem que você não consegue, mano, mas aqui ó, mano, vou ter que abrir essa aqui, bloco aqui, ah, mano, será que vai vir uma coisa porra, velho, eu não sei, opa, tridente, tridente é bom, pra que a armadura, né, tridente é bom, nada, nossa, sabe, eu só queria, ah, Alguns minérios, tá ligado, alguma coisa assim, literalmente, a única coisa que eu preciso, alguns minérios, ah, mas aqui ó, deixa eu continuar abrindo aqui, uh, barra de naderite, isso aqui é bom, muito bom, minério, nice, só falar, minério, literalmente, minério, cadê? Deixa eu vir aqui, jogar isso aqui fora, esmeralda, não vou precisar, cargão também, isso aqui também, isso aqui também não, aqui, tá, suave, não vou precisar disso aí, só vou precisar de diamante mesmo, mas aqui ó, vamos, que eu estou abrindo, mano, até vir mais alguma coisa porra, mais uma daqui, bloco, nice, nada, mano, tá vendo, quase nada de bom nessa aqui, bloco, literalmente, outro, outro negócio, outro negócio, cara, deixa eu vir aqui, jogar alguma coisa aqui fora, isso aqui, tá, nada, mais 10, negócio, nice, nada, nada, ah, é, arco, que não vou precisar, né, também com mais 5, vamos ver no que vem, Caraca, bloco de diamante, tá, pô, caraca, peguei bloco, nice, mano, GG, GG, rapaziada, peguei bloco de diamante aqui, mano, nice, agora sim, agora eu só consigo fazer uma mandura boa, tá, no resto não veio nada de bom, tá, beleza, tá, eu tenho mais ou menos sorte nessa daqui, bloco aqui, ou você dropa, ué, Brenão, aí tá, tá, né, daquele jeito, mas é aqui, mano, aqui, velho, é aquele lugar muito bom, porque é plano, tá ligado, então, tem muito bicho, literalmente, tem muito bicho, nossa, eu jurava que eu inventaram até a fuga, mas é aqui, ó, deixa eu vir aqui, mano, matar esses bichos aqui, velho, irreal, né, deixa eu vir aqui, Daquele jeito, ah, consigo fazer, ah, com, ah, que top, mas deixa eu vir aqui, fazer isso aqui, isso daqui, isso daqui, e fazer aqui, peitoral, uma calça, uma bota, uma calça, peraí, deixa eu guardar aqui, eu uso um negócio aqui na minha chuker, velho, cadê minha chuker, 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 aqui, bem aqui, cadê, eu vou guardar aqui uns negócios aqui, mano, isso aqui, isso aqui, isso aqui, que eu não vou precisar, isso aqui, isso daqui, mano, eu vou usar, deixa eu ver, olha, ah, vou usar o de lealdade mesmo, mano, vou usar o de lealdade, de katsumina, velho, anjo de novo, vou colocar, Ah, vai, ah, vai esse aqui mesmo, vai, vai fazer diferente, sim, tá, eu acho que só isso que eu vou guardar mesmo, acho que só isso, rapazes, que eu vou guardar, ah, eu tenho mais 50 ouro, beleza, tá suave, ai, ai, né, mano, caí do mapa, como sempre, né, velho, vai daqui a cadeira, deixa eu abrir aqui o inventário, aí, colocar isso aqui, isso daqui, nice, e essa bota, boa, agora a gente faz isso daqui, e eu acho que é o máximo que a gente pode fazer, né, é, a gente não tem mais nada pra fazer, cadê diamante, a gente tá com 3, a gente guarda isso aqui, então, ó, meu negócio, eu guardo isso aqui também, Pra tudo isso aqui, tá ligado, meu, só isso aqui, aí, beleza, tá, mano, eu vou colocar meu ender chest aqui, daquele jeito, mano, porque, velho, ó, os meus itens mais importantes, mano, literalmente, se eu vou morrer com essa shulker, os caras podem pegar e ver o que tem dentro, né, velho, aqui, ó, tô com um demônio 3, tá suado, deixa eu vir aqui, ativar aqui, meu, o modo, daquele jeito, porque eu quero, mano, matar os demônios, os cavaleiros que tem aqui, tá ligado, quero matar os cavaleiros que tem aqui, mano, literalmente, velho, literalmente, mano, literalmente, ué, caraca, ué, uma merasca, ué, eu acho que é o nome dela, né, caraca, Nossa, pior que ela é muito tapa, nossa, eu vou tirar a armadura pra matar essa NPC, essa NPC, mano, eu vou tirar a armadura, cadê, deixa eu vir aqui, eu vou tirar a armadura pra matar, literalmente, mano, tirar a armadura pra matar, tirar a armadura pra matar, não quero que abrir, não, A única armadura que eu tenho, pronto, é a única, né, cadê, deixa eu vir aqui, atirar a armadura, não, velho, não quero, não tô afim de perder a armadura, não, mano, geralmente, não tô afim de perder a armadura, não, velho, não tô afim de perder a armadura, não, velho, não tô afim de perder a armadura, não, mano, geralmente, mostra uma delineira, tá, pô, caraca, aí, matamos, tem uma delineira aqui também, cadê, a gente pegou o negócio dela? Ah, ela manda muita fé, nice, caraca, que top, mas deixa eu vir aqui, ó, daquele jeito, que pra que esse bloco, né, velho, cadê, delineira e você tá aqui, mano, tem uma, nossa, velho, que literalmente é o spawn dos aí, mandamentos aí, poxa, caraca, velho, aqui, cadê, aqui, nice, agora sim, agora sim o foco nela, primeiro eu vou comprar mais para melhor, velho, literalmente, eu vou comprar mais para melhor, velho, vou comprar mais para melhor, velho, já que tem, ah, aproveitando, acho que não tem aqui no IPC de negócio, né, não tem IPC de troca aqui, né, mano, eu acho, pelo menos aqui no grau, eu tô, eu acho que não tem, velho, nossa, tem um dolor ali, mano, tem um dolor ali também, velho, mano, como assim, velho, que o spawn dos esses mandamentos aí, oxi, tem literalmente um dolor aqui, gente, já consegue fazer o mandamento de absorvido, impossível, velho, caraca, mano, literalmente eu spawno esses mandamentos, tem a água, a opção tá do meu lado, o dolor ali também do outro, e esse negócio aqui não morre, né, literalmente, esse negócio aqui não morre, velho, esse negócio aqui não morre, velho, 50 minutos do meu vídeo só matando esse bicho aqui, só matando esse bicho, só matando esse bicho, só matando esse delírio, que não morre, literalmente, não morre mais nem ferrando, velho, ah, é, matamos, finalmente, velho, caraca, mano, matamos, finalmente, literalmente, rapaziada, não morria o bicho, velho, caraca, mano, não morria, não morria, pelo menos a gente tá comando o mandamento da fé, cadê a... 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 bem aqui, beleza, deixa eu vir aqui, então, ó, VP1, tá, sabe, mano, pelo que eu sei, o Inet tá de, acho que, nossa, pior que eu não sei que modo ele tá, ele tá de assalto ou... o mandamento de absorvido, não sei, velho, mas eu acho que ele deve estar de mandamento de absorvido, velho, acho que ele deve estar de mandamento de absorvido, velho, literalmente, mano, eu vou aproveitar até matar esses cavaleiros que tão aqui, velho, literalmente, vou aproveitar até matar esses cavaleiros que tão aqui, mano, tem que matar esse bicho aqui, primeiro, né, tem que matar esse... só não sei se isso aqui, nossa, pera aí que ela alcançou, ela conseguiu alcançar, velho, ela conseguiu alcançar, mano, tá, cadê, aqui, nossa, ela consegue alcançar aqui, velho, ah, pô, ela consegue alcançar, alcançar, mano, onde eu tô, caraca, velho, a distância de hit dela é boa, mano, literalmente, ela consegue alcançar onde eu tô, aí, matamos, nossa, velho, literalmente, eu não tô nem um pouco afim de matar o mandamento, velho, caraca, eu não tô nem um pouco afim de matar o mandamento, mano, literalmente, nem um pouco, velho, mas ela tá também com três mandamentos, suave, deixa eu guardar já no meu baú, mano, no Mander Shed, que eu não quero perder esse mandamento, não, velho, deixa eu guardar no Mander Shed aqui, mano, o que é aquilo ali? vai, tem um... o quê? tem um bagulho, um NPC diferente ali, cadê? deixa eu guardar isso aqui, aqui, ó, cadê aqui, aqui, e aqui, nice, tem NPC aqui, ah, é a Dianne, é a Dianne, tá suave, é, ela vai ser bem inútil, porque, sendo que eu acho que não tem o modo da Dianne aqui, nessa Adam, pelo menos, acho que não tem mas é que, rapaziada, o que eu vou fazer, mano, já que eu vi o Dolor ali, tá ligado, eu vou aproveitar e matar o resto desse mandamento que tem aqui, mano, que eu não sei qual tem, velho, porque o desligar é muito escuro, então eu acho que não dá não dá pra ver, tipo, a maioria deles, mas eu matei aqui alguns, então o que eu vou fazer, eu vou matar todos esses cavaleiros que estão aqui, tá ligado, daqueles, nossa, tem mais pau não ali, tá, pô, tem, ah, o Dolor tá bem ali, beleza, então o que eu vou fazer, eu vou matar o resto desses mandamentos e eu já volto aí com vocês, rapaziada, esses cavaleiros também, né, óbvio, então é isso, rapaziada, já volto Bom, rapaziada, voltei aí com vocês, mano, os últimos mandamentos que eu achei foi só dois, foi o Staros, o mandamento do amor e o da verdade, e, mano, eu tô muito puto, velho, fiquei 5 horas matando aquele Dolor e não dropou nada, nada, literalmente, nada, velho, não dropou merda nenhuma E, mano, eu consegui, eu consegui farmar aqui alguns negócios, tá ligado, eu consegui fazer 14, mas na nível 3, então, velho, já vamos fazer como aquele nosso modo Assault, né, velho, vamos vir aqui no baú Ai, Rebeliãs, caí do mapa de novo, mas aqui, ó, deixa eu vir aqui, pegar esse meu modo, mais e fazer o modo Assault, e, mano, olha, eu consegui fazer mandamento absorvido, velho Cadê, será que eu sou pegar o mandamento absorvido e fazer outro disso aqui? Cadê, manda, como faz o mandamento absorvido 2? Mandamento absorvido 2 Ah, é da rendição, nossa, velho, por surpresa, tudo isso aqui faz um negócio, tá bom, mano, é treta, hein, é treta de se fazer Mas aqui, ó, o que eu vou fazer, mano, eu vou tirar esse meu modo aqui, eu vou utilizar o modo Assault, tá ligado, eu vou guardar esse meu negócio aqui Eu vou guardar esse daqui aqui, isso daqui aqui, mandamento absorvido, óbvio que eu vou guardar isso aqui aqui, isso aqui aqui, isso aqui aqui E eu vou utilizar o modo Assault, mano, daquele jeito, tá ligado, muito zica, rapaziada, nossa, mano, cê é louco, velho, muito zica, mano O modo Assault aqui, ele tem menos vida que o Vampiro, mas pelo menos eu acho que ele é mais forte, né, pelo que eu ouço ele é mais forte, rapaziada Acho que é isso que a gente fez nesse episódio mesmo, não tem muita coisa o que fazer, velho Mariana me leva no Reverse e do Breno alguém, velho, nossa, o ninja foi muito pedindo a mafu, velho Ah, se ele vir, mano, eu já tô de Assault, já tô com armadura, tá ligado, se ele tiver de mandamento absorvido, nós matamos assim Porque pelo que eu ouço o mandamento absorvido 2 tem a mesma força que o modo Assault, tá ligado, literalmente, pelo que eu ouço ele tem a mesma força que o modo Assault, velho Dá uma firmadinha, vai que eu consigo mais, mano, aqui, né, mano Já tava com 14, mano, nível 3, né, velho Vai que eu consigo mais aqui, né, mano Mas, rapaziada, mano, o que eu vou fazer? Eu vou estar terminando por aqui Porque a gente já puxou muito nesse episódio, a gente já conseguiu fazer o mandamento absorvido 2 e a continuação do modo Assault, né, velho Mandamento absorvido 1, desculpa aí, rapaziada Mas é isso, mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aqui se você gostou E é isso, rapaziada, beijo, um abraço e fui!